rapaz chegamos aqui para uma pescaria aqui rapaz no açude que eu não sei nem o nome desconhecido aqui é assim que nem se vende do mel ninguém diz o segredo ninguém diz o endereço a pescaria aí ver o que é que sai hoje a pescaria já tá ali com o cordão de verba e aí eu me esperava O que é isso? ai ó poxa ai ó dá pra acreditar tilapia com piaba dá pra acreditar num negócio desse tilapia com piaba num anzol de pantalade de grande o primeiro ai do dia bota por dentro e é um macho e não pega ele a parte tilapiazão na piaba a parte que tem é pilato assim vou dar um anzolzinho menor e aí 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 para a humana A risca. rapaz eu pescaria fraca da peste eu faço um resumo dessa pescaria de hoje aqui só deu os dois piozinhos que foi você que pegou nós mesmo aqui estão tudo com dedo enfinhado até dormindo ali embaixo do pé de o pai não pegou nada ô putaria o ar só dá bonito né pra não dizer que o pai não pegou o peixe hoje pegou uma piabinha o negócio tá fraco colhe o cordão de vela solta ou pode soltar bichinho você não vai comer a piaba é galera esse é o jeito de nós aposentar aqui as máquinas tá dando nada hoje só piaba piaba, piau e um tilápia não foi coelho? um tilápia dá uns três tiros uns três tiros tilápia foi na piaba e aí coelho vamos embora agora não pode mostrar o peixe não porque senão vai vir o dono do terreno não gosta que vem muita gente né e o povo pede velho porque teu canal como tem muita gente acompanhando e aí me dá um peixe me dá outro se eles quiserem peixe eu já me dá um peixe e aí